Muito bem, vamos ver, vamos ver se ele atende, peraí, porque o Diguinho não veio hoje, porque tá semana fora o Diguinho, se recuperando da bariátrica, não veio hoje, o Diguinho assim né, quando ele não tinha nada ele já faltava, agora que ele operou, tudo bom? Bom, Diguinho, tá podendo falar, é o seguinte, eu acabei de dar as notícias no programa que teve muitas separações essa semana, né, a Luísa Sonza se separou do Moedas, né, ou a Sandy se separou do Lucas, não é, Ana Castela se separou do Mioto e você se separou do seu estômago, como tá indo essa separação? Sinceramente, velho, eu tô, eu tô debilitado, eu tô deitado, velho, velho, aí você vem encher o saco, encher o saco, velho, tá, encher o saco. Parece que o seu estômago, depois que você se separou, já tá com o César Menotti. Tá. Você tá com ciúmes, é traição, você pensa em voltar, como fica? Eu achei que ele tava no teu cu pra aguentar mais. O que é isso? O que é isso? O que é isso, irmão? O que é isso? Tá com a vaca, né? Agora, agora que você operou o estômago, né, parou a coceirinha no cu, como é que tá? Tá bom, velho, tá bom, olha, sinceramente, tô caçado, velho, tô com dor, ok? Sai fora, vai, mete o pé, vai, cai fora. Olha aí, esse é o diguinho, já sabe quando você volta a trabalhar? Porque eu sei que essa operação de estômago aí recupera rápido, né, pra você tá aqui já. Não, é por isso que eu vou falar com a direção, com o João, é, 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 seis meses. Se você, seis meses, seis meses. Se segunda-feira, se eu não entrar no ar, você vai entrar na caixa. Você não vai receber. Não, pelo que eu saiba, a caixa recebe. Tá. Um pouco menos, prefiro receber menos do que tá aí. Nossa, irmão, agora, vou te... Agora, saiba o seguinte, eu já aviso ao Departamento Jurídico do SBT, tá, tem uma cláusula no contrato que o diguinho não pode ser mais magro que eu. Então, se quando ele voltar da cirurgia, eu tiver pesando 100 quilos e ele tiver pesando 99, eu vou processá-lo. Nossa, você sabe que eu tenho sonhado muito com isso. Nossa, vai ser como... Vai ser como bater um pau na cara. O quê? Você tá fudido, né? O que você ia falar, Igor? Agradecer o diguinho, né, que fez a doação do órgão estômago dele pro novo, a nova lona do circo, patati, patatá. Olha só, parabéns. Eles indicaram. Você não sabia. Que legal. Eu já tô no meu espelho e tem uma grande diferença. Acho que eu vou conseguir esse efeito aí. O meu peito diminuiu uns 3 quartos já. Olha aí, o peito do diguinho já diminuiu uns 3 quartos agora. Olha! Já tá dormindo na sala, já não tá dormindo no quarto. E, ô, diguinho, é verdade que a Caras quer comprar seu estômago pra deixar no mar boiando e fazer a nova ilha de Caras lá em cima? Porra, cara, isso é chato, velho. Tipo, você tá tentando aproveitar a rebarba. Enquanto eu tô gordo, você não para, velho. Você não para. Isso vai parar uma hora. Bom. Isso vai parar. Não é possível. Espero que segunda se apareça aqui. Esse foi o diguinho se recuperando da cirurgia do estômago. Olha, toda a plateia te aplaudindo. Quer dar um recado pra essa plateia maravilhosa? Eu tava no ar? Tava. Filho da puta, meu. Manda um abraço pra plateia. A plateia te ama, não é? Ah, detesto a plateia. Gosto de gente horrorosa, gente sem pedido. Sai fora. Para xingar a plateia, sai fora. Sai fora. Logo o diguinho vai voltar magro. Meu Deus. Tempo de vacas magras, hein, velho? Mas assim, vai. O diguinho, o problema do diguinho não é que ele é gordo, é que ele é escroto. O fato dele emagrecer não vai torná-lo uma pessoa mais agradável. Vai ficar mais arrogante. Total.